Olá amores, tudo bom? Primeiro vídeo respondendo perguntas do ano, quadro que eu criei no ano passado aqui pra vocês, pra vocês fazerem perguntas diversas e acabou que o meu público que se interessa muito por maquiagem acabou deixando muitas perguntas e ficou meio que me respondendo perguntas sobre a profissão, sobre maquiagem, né, mais focado nesse assunto. Mas o fato é que eu amo fazer esse vídeo pra vocês, eu sei que vocês gostam, quem acompanha sempre, tá sempre interagindo comigo, então eu quero que vocês continuem interagindo, continuem deixando nos comentários as dúvidas de vocês, que eu vou estar sempre selecionando pra vir aqui toda semana, toda segunda-feira, fazer o vídeo respondendo as perguntas de vocês. Espero muito que vocês gostem das perguntas de hoje e é isso, vamos lá! A primeira pergunta vai da Samila Farias. Como fazer uma pele que dure muito, mesmo com produtos baratos? Bom amores, sempre trago pra vocês os vídeos dos produtinhos baratos aqui, né, das marcas mais em conta, e na verdade o que eu tenho pra falar pra vocês é que uma das coisas que mais influencia na durabilidade da maquiagem é a limpeza, a preparação da pele e também a selagem. Então se você faz esses dois passos muito bem feitos, lava bem o rosto, prepara pros produtinhos certos, sendo baratinhos ou não, e sela bem essa maquiagem, bem como eu faço nos vídeos que eu encho o rosto de pó, isso vai com certeza fazer a diferença na durabilidade da maquiagem, tá? Mas é claro que vai depender muito de pele para pele. Seguindo esses dois passos que eu falei, que é a preparação e a selagem, com certeza vai influenciar muito na durabilidade da maquiagem. A próxima pergunta é da Jaque Costa. Amei seu vídeo sobre acne, gostaria de saber como faço para a maquiagem durar mais quando se usa óculos legal. Essa pergunta muitas pessoas deixam pra mim. Dizem que usa óculos e que o óculos acaba abafando e que acaba saindo aqui, né? Não tem, gente, infelizmente não tem muito o que fazer. É que nem pessoas que tem renite, que ficam limpando o nariz aqui, não tem como ficar ali, porque é uma fricção que tá fazendo, que o óculos tá fazendo no nariz e que não vai ter muito o que fazer. O que eu indico pra vocês é sempre manter o óculos limpinho durante o dia, porque a nossa pele vai exprimindo oleosidade, então vai ficando ali no óculos. E às vezes você tira e coloca o óculos todos os dias sem lembrar de limpar ele. E ali aquela sujeira, aquela oleosidade fica no óculos e acaba passando pra pele. Então sempre limpar bem aquela região que fica aqui e durante o dia retocar o pó nessa região. A próxima pergunta vai da Larissa Nunes. Bárbara, como falo sem ser inconveniente com a cliente que pede espelho pra ficar olhando? Ou olha no celular toda hora e não fica com o olho fechado? Eu sempre digo que um maquiador tem que ter jogo de cintura. O que é esse jogo de cintura? É você saber falar justamente de uma forma sem ser grosseira, sem ser chata, sem ser inconveniente pra pessoa não fazer o que você não gostaria que ela fizesse. Então, por exemplo, a pessoa, ah, você tem um espelho pra eu ficar olhando? Eu vou dizer assim, não, eu não dou espelho não, porque você tem que ver só o resultado da maquiagem. Quando ela ficar pronta, eu dou pra você o espelho e aí você vai ver a transformação, como você vai ficar linda. Sabe? Fala de uma forma assim. Aí eu tenho certeza que ela vai dizer, ah, tudo bem então. Ou às vezes assim, ó, segura a ansiedade aí porque eu gosto de mostrar maquiagem só no fim. O processo da maquiagem não é muito legal, então no fim você vai ver como você vai ficar maravilhosa. E o celular, gente, é meio que a mesma coisa, sabe? Se você vê que ela tá se olhando muito, você pode pedir pra ela, olha só, eu vou pedir pra você não ficar olhando muito no celular, eu quero que você veja só o resultado da maquiagem. Pode ser que no processo da maquiagem você não goste de alguma coisa, mas isso não vai interferir no resultado final. Então, por favor, olha só no final, sabe? Fala sorrindo, fala dando uma risadinha, que aí eu tenho certeza que a pessoa não vai achar você grossa, e você vai entender. A próxima vai da Janaína Pereira. Barba, eu queria fazer um curso de maquiagem online com você. Como eu faço? Tem que esperar abrir vagas? Sim, amor. E bom, eu lancei o meu curso no final do ano passado, em dezembro, né? E esse curso formou uma turma, fechou as vagas, esgotaram-se as vagas. E aí agora nós vamos abrir esse ano de 2019, uma nova turma. Então, pra você se inscrever, então pra você poder participar dessa próxima turma, você vai ter que esperar ela abrir, e provavelmente a próxima turma será no mês de abril de 2019. Tá? Mas pra que você não perca a oportunidade de se inscrever, aqui embaixo na descrição do link, pra quem quiser saber informações do curso, saber as novidades, quando que vai abrir turma nova, através desse e-mail eu passo muitas informações legais pra vocês. Então, deixe seu e-mail, confirma o seu e-mail, que quando estiver mais próximo da abertura da próxima turma, você vai ser avisado, tá? Aí não corre o risco de você perder a oportunidade de se inscrever pra essa próxima turma, ok? E a última pergunta vai da Alexia Ribeiro. Barba, é o seguinte. O que você tinha a dizer sobre pacotes? O que dá pra encaixar e quantas makes dá pra incluir que o preço fique justo para ambos os lados? Beijos! Beijos, amor. Agora, então, o que eu penso sobre pacotes, né? Eu acho que vale a pena você fazer pacotes caso você não tenha uma procura muito grande de maquiagem no momento ou para quando a pessoa quiser fazer o agendamento do pacote com você. Então, por exemplo, eu. Eu tenho uma procura muito grande de maquiagem, né? Porque maquiador é assim, sempre vai ter os meses que vai ter mais procura e os meses que são mais parados. Então, pra mim, é fevereiro, março, abril, até maio, é lotado, fim do ano, setembro, outubro, novembro. São meses que tem muita procura e que a minha agenda lota e falta horário. Então, nesses meses, não vou fazer pacotes porque não vai valer a pena pra mim trabalhar mais e ganhar menos, né? Vale a pena eu encher minha agenda naturalmente e ganhar o valor que eu ganharia já cheio da maquiagem. Então, se for pra algum mês que não tem tanta procura, de repente, sei lá, metade do ano ali ou algum mês, por exemplo, agosto, que é mais parado, aí pode ser que valha a pena sim porque aí eu vou estar enchendo a agenda de forma que eu não encheria naturalmente e vou estar ganhando dinheiro, afinal de contas é isso que a gente quer, não é? Agora, a quantidade de pessoas que você vai atender, o valor que você vai cobrar vai depender de você. Eu não sei qual é o valor que você cobra hoje, eu não sei quantas pessoas você consegue atender. Ah, eu vou dar o exemplo meu. Eu, há muito tempo atrás, eu fechava pacotes para maquiagem de formatura, convite de formatura. Então, eu maquiava lá 15 meninas, que era o máximo que eu conseguia, por um preço mais acessível, eu dava muito desconto e fazia as maquiagens mais padronizadas de forma que eu ganhasse tempo e não ficasse tão esgotada, apesar de que eu ficava, né? 15 maquiagens é muita maquiagem. Então, vai muito de você. Você tem que analisar quantas maquiagens você consegue fazer para não ficar tão esgotada. Às vezes, no fim das maquiagens, você já não consegue mais fazer nada, né? Já está lá, sem conseguir enxergar quase. Mas, eu acho que essa dica é bem importante de você analisar o quanto vale a pena você fazer o pacote naquele momento. Então, é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas de hoje. Continuem deixando suas dúvidas, suas perguntas aí nos comentários, tanto nesse vídeo respondendo perguntas, quanto nos outros vídeos do canal que eu estou sempre olhando para trazer aqui para vocês, ok? É muito importante que vocês comentem se vocês também estão gostando das perguntas, se vocês querem que eu responda mais, sabe? Do conteúdo em si das perguntas é muito importante. Deixa o like também, é uma forma de eu saber se vocês gostam do vídeo, ok? Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e me segue no Instagram, que por lá a gente fica mais próximos, ok? Um beijo, então, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!